Bom dia, meus amores, olha da onde eu tô dando bom dia com essa família, a família mais linda do YouTube. Tá aqui, ó, tá aqui na churrasqueira, é a mais bonita. Brincadeira, meus amores, irmão, vocês são lindos também. Ih, já começou a melação. Não liga não, é criança assim mesmo. Ela se molhou e não gostou, ela se molhou e não gostou, agora você fica com a bunda molhada então. Vai papá, aí eu brinco, meu pai que era assim, eu falo vai papá agora molhada, deixa ela molhada. Papá se estivesse aqui falava assim, deixa ela molhada, aí eu brinco mais ou menos igual ele. Gente, nosso almoço tá aí, graças a Deus. Embora, que eu falei com a Cris, eu tava até com calafrio, é gripe forte mesmo que tá chegando. A Cris já falou, ô mãe, toma um remédio de gripe, irmão, eu já tinha tomado. Já tinha tomado, então ele falou pra não dormir em pé dele não. Dormi bem logo, vai ver que foi ele que trouxe essa gripe pra cá. Vai ser ele, porque ninguém tava gripado aí em casa, eu fiquei. Não. A Licinha tá ali, pula pra lá. Ai, adorei o vestido da Alicia, gente, quem mais gostou? É vestido de marinheira, olha ali. Fica ali, Licinha, pra eu ver. Olha ali que gracinha, gente, olha o vestido dela. Sem pressa a ser vestida pra vovó dar umas voltas a fazer uma live. É seu? É pequenininha. É pequenininha, mas a vovó fica pequenininha. É difícil vovó ficar pequena, mas vovó fica. Vai entrar nesse vestido aí? Não. Vestidinho de marinheira. Ela falou que não, que é pequenininho, que não cabe na vovó, não. Eu queria o vestido, achei lindo. Eu, quando era mais nova, eu ganhei muitos anos atrás a roupinha de marinheira. Eu adorava a roupinha. Era um conjuntinho de sorte, com camisetinha de marinheirozinho, bonitinho. É de menina, né? Sorte e camiseta. E eu adorava. Então aí já tá arrumando a comida dele na bacia e tá saindo bancando. Fala aí, meus amor. Mostra, amor, a comida sua pra eles. Eu tô arrumando. Falei, tenha compostura na hora de arrumar o almoço. Falei brincando. Falei que eu tô inteira compostura, já arrumou. Agora vou almoçar também. Nosso moço tá bonito, vem cá ver. Gente do céu, eu tava vendo o vídeo ali que a Cris me mostrou no celular dela. Que a Alicia pegou, foi no touro. Gente, eu fiquei impressionada. A Alicia trepou no touro, ficou um tempão no touro. E eles fazem muito movimento, pra trás, pra frente, pro lado. E a Alicia, ó. E cadê que a Alicia caía? A Alicia ficou. Aí, eu falei, Alicia, será que é a vovó? Que a vovó consegue ficar muito tempo naquele touro? Não. Não. Por que será que a vovó não consegue ficar muito no touro? Porque... Não hoje, 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 hoje. Ah, não falou. Não é isso que você falou, não. Ah, não falou isso. Não também, não. Não consegue ficar no touro. Você te falou que mesmo é velho. Ela falou uma coisa aqui, que tirou o gargalhado de nós tudo aqui. Olha, Alicia, o que você falou pra sua vó? Eu falei com a Alicia, será que a vovó consegue montar naquele touro, ficar um tempão no touro? Porque você consegue? Sabe o que a Alicia... Por que que a vovó não consegue? Alicia, por que que a vovó não consegue? Ela morre mais pela... Ela não ótima. Ela é velha, ela não ótima. Ela não quer falar, não. Ela falou que eu sou velha. Ela falou que eu sou velha. Ela falou que eu sou velha, que eu não consigo ficar. Olha só. Olha o que a Alicia falou, que eu não consigo ficar no touro, que a vovó é velha. Aí a vovó não consegue ficar no touro, porque a vovó é velha. Eu falei, né Alicia, tá bom então. Tá bom então. Quando você for no touro de novo, eu vou mandar o touro te derrubar no chão. Você é novinha? Eu vou mandar... Ela falou que ela é muito forte. E que eu jamais ia conseguir ficar no touro, porque eu sou velha. Ah, Alicia, aí não. Eu vou cair lá porque eu sou velha? Eu sou mais velha? Sim. Eu vou olhar mais hoje. Mas tem razão. Ela não deixa de ter razão, mas foi muito engraçado. A hora que ela falou, primeiro que eu não ia montar no touro. Porque a gente cai, a gente cai nessa idade do touro, quebra o negócio e já era. Pra voltar no lugar é difícil. Ela até que falou, mas na hora eu falei, você é velha? Tô pensando que ela ia falar porque eu sou gorda. Tudo não. Falou que eu sou velha, que eu ia cair do touro. Alicia é uma comédia, gente. Só Alicia mesmo. Aí, gente, depois do almoço, o Tonho e eu viemos cá pro quintal, que eu vou já botar a roupinha da Crícia de Moro. Falei com o Tonho pra ver se eu vou inventar alguma sobremesa. Tem grandes coisas lá, não. Vou ver o que dá pra inventar lá. Vem que eu não tô ligando pra sobremesa não, mas eu vou inventar alguma coisa que eu não tenho. A Crícia não fez também porque ontem chegou tarde, na rua. Aí não fez não, eu também não tô atrás de sobremesa. Mas eu vou fazer alguma coisa. Qualquer coisinha lá, eu vou ver lá o que eu vou fazer. Rai. O que você tem coragem de inventar, Tonho? Eu falei, com nada, quais que tem lá. Nada. Ela falou, o que que eu fiz? Eu falei, Tonho, o que que você tem coragem de inventar, com nada, quais que tem lá. E com nada. Mas eu sempre invento. Eu invento. Nem é bom ele inventar nada. Nem é bom inventar nada, mas eu vou ver se eu consigo inventar alguma coisa lá. Nem alguma coisa só normal que tem lá. Pelo que eu vi lá, não tem nada pra fazer doce, mas eu vou fazer assim mesmo. Tem um açúcar ali que é o principal. A gente não tá comendo doce? Eu não tô, eu vou fazer mais pra você. Eu realmente tô evitando. Eu não vou evitando um cadinho. Mas mesmo assim, talvez eu invento alguma coisa lá. Mas se eu inventar, eu mostro. Tonho tá no segundo round da refeição. É. Segundo round. Saladinho. Segundo round dele é no pote de sorvete. Saladinho. Comendo salada, né? Quem gosta de salada. Aí tá tampado na salada e no ossinho de frango ali. A gente comprou um frango, né, Tonho? Aham. Frango bem gostoso. Ih! Você viu como é que mudou o frango dele? Ficou mais gostoso. Hã? É. Oi! Peraí! Tô tô cá atrás. Vai lá, Tonho. Tô cá atrás. Tô cá atrás. Pra me sair correndo. Fica aí do caminhão. Peraí. Vamos lá tá ai. A Caccia tá me chamando. A Caccia ou Isabela? Não sei. Eu acho que é a Cássia que tá chamando, gente É uma das crianças da Cris Tá me chamando lá, pô É a Cássia Eu vou lá ver, vamos lá ver O que é que a Cássia? Cássia tá chamando Cássia tá chamando Tá, vai com Deus, vovó, te amo Te amo Não sei o que que é, não Peraí que eu vou saber o que que é Ah, gente A Cássia veio trazer meu milho de pipoca Que a Cris comprou nas compras Trouxe pra mim e eu tinha acabado Eu não tinha pegado Aí ela trouxe agora, ó Milho de pipoca Vai ser a sobremesa que eu vou comer depois É de sal, o melhor do que é comer açúcar Que eu tô fora de açúcar Que o Tonho bem falou O Tonho falou que tá fora de açúcar também Eu tomei Eu até tomei refrigerante um pouquinho Mas eu com começão de açúcar Pode esquecer Açúcar pode me esquecer que eu não quero saber O Tonho está ali no osso ali O vitamina vai acabar tomando osso, doutor, hein Olha Ele não toma, não As vezes briga com ele Mas tem que brigar mesmo O cachorro tem ração tudo direitinho Ficar atrás de osso Não, hein Atrás de carne Aí eu tô brigando nele Deixa, hein Deixa, hein Você vai ficar me olhando O osso caiu no chão Né, meus amor? Ai, menino Olha aí, eu tô indo aí Hum É um pedaço? Pronto Eu tô aí Eu tô querendo comer o osso, eu tô aí É pronta? Olha pra que ela Não Deixa aqui, hein Não 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 é pra pegar, hein Ah, mas como é que ele ensina, hein Não 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 Assim que eu tô ensinando a eles, hein Mas bem que é dele já o osso Então ele às vezes faz assim Não sei porquê O osso já entra vitamina Mas ele pega Dá pra ele aprender, ué Porque ele é desganado Tem que aprender Tem que ter educação Né É a lambra Isso Isso aí Não, hein Ele não pega Ele não pega Oi Gente, parece que vai chover É lá Gente, o Tony tá desesperado ali Olha ali Falei, Tony, calma Então vai lá ler a Bíblia lá dentro O Tony tá lendo a Bíblia aqui Agora sentou aqui Enquanto eu tô lavando roupa, né O mosquito tá querendo posar nele ali E você já sabe Por causa da queimadura, né Aí ele tá desesperado ali Ele tem Vindo remexado Nos mosquitos Olha nos amores Eu falei, é melhor Nos mosquitos Nos mosquitos Nos mosquitos Nos mosquitos Eu queria posar Mas eu falei Que ele tem que tapar É bom Ficar arejado um pouco Mas não adianta também Os mosquitos Não deixam ele em baixo Os mosquitos Não pegam sossego pra ele Enquanto ele tá lendo ali Vou virar pra cá Pra vocês caminhando lá Ah, tá dando pra me ver lá E olha lá Deixa o Tony ali Sossegado Que eu vou falar com vocês aqui O Tony, gente Desesperado Veja meu escrito ali Ah, deixa eu falar com vocês Como que eu melhorei Da moleza que eu tava Que eu falei no outro vídeo Gente, sabe como que eu melhorei? Eu levantei cedo hoje Tomei Chá de erva cidreira Mesmo tomando com açúcar Minha pressão foi lá embaixo Mas aquele é calmante É um calmante, né? Natural Foi lá embaixo a pressão Aí eu fiz um pouquinho Um pouquinho de café Menorei Melhorar o café Mais fosso um pouquinho Tá bom? Tô na boa na boca Da brusa do meu cheiro De novo, né? Vem cá Vem cá, vem Tá na chinelada Tô indo pobrendo com os mosquitos Tá meio queapalhando Bota uma gasa Se você tivesse botado uma gasa em cima Tá caindo veneno Daqui a pouco O bom que tem que Você quer matar mosquitos A chinelada Pegar ele Vem cá Dá até pra matar Se você mirar bem Eu já matei Peguei o papelão Peguei a lapada de papelão Chinelo Já matei Chinelo Hum Rodou, vacilão Não fiz o que rodou Tava bem aqui Tava usando aqui Mas se é outro Agora ele não vem naquela Não me atrapalha mais não Relaxa Gente, eu vou ficar aqui com vocês Só vou mostrar vocês Depois da roupa já pendurada Aqui tem um bocado de coisa De manejar aqui ainda Até já Já vou mostrar aqui pra vocês Que eu já tô começando a enxaguar Os edredons da Cris E as roupas já tá toda lavada Tá tanto som aqui hoje No solário Depois do almoço, gente Tem que se viver Eu tenho que estar medindo uns minutos ali Controlando pra mim gravar pra vocês Olha aí Já tô agindo aqui Já pra enxaguar os edredons Aqui no caso A água já é A última água que eu vou botar Que aí eu vou botar Amaciante nele Bater e deixar de modo um pouquinho Agora eu vou mostrar pra vocês As roupas lá da corda Meu Deus Eu tenho que falar correndo Porque tem som pra tudo que é lugar Olha lá embaixo Quanta roupa O varal tá lotado Nossa mãe Eu tive que falar correndo aqui Porque quando tem som aí Um som alto demais Não tem nem como A gente fazer muita coisa Tá? Eu vou ficar por aqui com esse vídeo Tem mais coisa que eu quero mostrar pra vocês Na parte da tarde Tá? Beijo pra vocês, meus amor Até o próximo vídeo Tem mais roupa Eu ainda tenho os edredons Que eu vou pendurar ainda Beijo, meus amor Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti